Começou Jogo de vida ou morte, quem perdeu se complica Fati vai ser um guarda dominada, se der de primeiro não segura ele não Fabio-Cannaba Fati vai ser um guarda dominada, se der de primeiro não segura ele não segura ele não serve Vai driblar Fabio Cannaval Fica a bola na área, quem que chega? Olha o perigo Olha o perigo Bem o ataque nesse lance Fica a bola na área Fica a bola na área Fica a bola na área Lateral Amo Sine Fica a bola na área 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 Obrigado.